A Universidade Tecnológica Federal do Paraná, campus de Pato Branco, criou um reator para a produção de carvão. O projeto deu certo e a universidade já pediu patente do equipamento, que pelo tamanho acaba sendo portátil, facilitando a vida do homem do campo. A gente está produzindo um carvão diferenciado, carvão de bambu, que é próximo de um carvão ativo. Ele é um carvão vegetal que mais se aproxima do carvão ativo. Então ele serve para muitas coisas e a gente desenvolveu na universidade e pediu a patente agora de um reator que o agricultor pode produzir seu carvão vegetal quase ativo na propriedade. E a principal qualidade desse carvão é absorver venenos. Então tratar a água, aquela água que hoje a gente viu infelizmente em Pato Branco trazendo muito agrotóxico, muito veneno. A parte da solução é fazer uma filtragem com carvão vegetal de bambu, carvão semiativo. O bambu se mostra como excelente alternativa para a produção do carvão vegetal, mas o professor ressalta que outros materiais podem serem usados. Outros produtos vegetais podem ser usados como galho de árvore para produzir um carvão vegetal. O bambu tem algumas vantagens do carvão. Agora, como fazer é o reator. Esse reator que a gente viu, ele é feito de tambor de aço reusado da indústria. Então eu uso dois tambores, um grande e um pequeno, com alguma recirculação de gás, que vai produzir dentro do reator elevadas temperaturas. Temperaturas muito altas que produzem um carvão que não é contaminado com solo, com cinza, com nada disso, como nas técnicas antigas. E ele é um conjunto portátil, ou seja, o agricultor pode levar no local de produção e fazer o seu carvão lá. O carvão ativo possui propriedades que removem purezas e pode ser utilizado na culinária. Então, ele tem a finalidade energética como qualquer carvão. Então ele é muito bom porque ele produz menos fumaça e produz muito calor. Então pode ser usado energeticamente para queimar. Mas a grande função que você citou, inclusive, na culinária pode ser usado. Ele é um alimento funcional, num certo sentido, porque ele captura aquelas toxinas que estão dentro do corpo humano, aqueles radicais livres, e leva embora. Então o carvão ativo tem essa capacidade de absorver venenos. Então o pessoal usa, por exemplo, para fazer na massa de um pão, de uma pizza, de um hambúrguer, fazer o pão preto, fazer o hambúrguer preto. Mas ele é bastante usado na indústria farmacêutica mesmo. Coloca dentro de uma cápsula de carvão e as pessoas tomam. Esse carvão é muito próximo a isso, né? Bastante usado na China e na Índia. O carvão semiativo produzido com bambu funciona muito bem também na filtragem de água. Seja uma água suja de tratamento, uma água de máquina de lavar roupa e tudo mais, que você quer tratar antes de jogar no meio ambiente. Ou o grande projeto que a gente está fazendo, que é a água da chuva, capturar ela numa cisterna, botar cloro, e aí passar no circuito de filtragem com carvão e tomar essa água. Então o desafio é beber a água da chuva sabendo que ela é de qualidade e pode estar num padrão de potabilidade adequada. Esse é um grande projeto que vai avançar e o carvão é essencial nisso. Pensando na filtragem de água, existe um projeto bem avançado na UTF-PR que reaproveita a água da chuva. A universidade já tem os telhados aí guardando as águas de chuva na cisterna. O IDR Paraná tem projetos de cloração, aqui a gente também vai pensar na cloração dessa água e no filtro ideal. A gente pretende fazer um filtro modular para que possa disponibilizar para as famílias patobranquenses e do Paraná e do Brasil todo, se Deus quiser. Em nível nacional já existe o incentivo para a produção de bambu. Aqui no estado do Paraná também se estuda um trabalho mais efetivo para que a produção também fique maior na produção de bambu. O sudoeste do Paraná está avançando. Dois vizinhos têm agora na universidade uma plantação referência de bambu gigante. Tem mais de 250 toceiras já estabelecidas e produzindo um bom material. Tem aí a perspectiva da parceria com a Argentina, que já é algo que está colocado. E o estado do Paraná está aprovando a lei do bambu, trazendo essa discussão do bambu para todos os paranaenses. E essa lei vai permitir que talvez o agricultor tenha subsídio para plantar bambu. Legenda por Sônia Ruberti